Nesta semana, destacam-se entre as principais estréias dos cinemas brasileiros o longa-metragem de ação Twisters, a comédia romântica Como Vender a Lua e o título infantil, Lucas e G em Dinossauros. Lucas e G embarcam em uma emocionante e divertida aventura quando descobrem os planos maquiavélicos de uma cidade. Lucas é um cientista determinada a trazer os dinossauros de volta à vida. Com o apoio essencial de um renomado cientista e de dois agentes da CIA, Lucas se vê confrontado com a urgência de resgatar sua irmã das garras da vilã. Esta ambiciosa cientista planeja utilizar G como cobaia em suas complexas e perigosas experiências, colocando em risco não apenas a vida da jovem, mas também o equilíbrio da própria natureza. É engraçado você gostar tanto assim de dinossauros, sabia? Normalmente são as crianças que se interessam mais. Eu nem gosto tanto assim de dinossauros. Foi até a minha irmã que me obrigou a vir para esse parquinho. O público pela missão na Lua está baixíssimo. Todo dia alguma coisa quebra. Morremos de novo, ou então explode. O programa espacial é uma grande bagunça. Em como vender a Lua surgem conflitos quando uma especialista em marketing é contratada para melhorar a reputação de uma agência espacial. Em colaboração com o diretor de lançamento, enfrentam pressões da Casa Branca para simular um pouso lunar alternativo para o Apolo 11. Com a contagem regressiva iniciada, lidam com os desafios técnicos e pressões intensas para garantir que a simulação inspire o país. Enquanto o tempo é escasso e revelações inesperadas ameaçam expor o plano audacioso. São confrontados com decisões que podem mudar o curso da história e suas vidas para sempre. Caramba! Eu sei muito mais sobre a Lua do que eu sei sobre você. Liberado ou não para o lançamento? Vai, 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 vai! Cuidado! Você sabe, a escala de um tornado não é baseada no tamanho ou na velocidade do vento. Eu te peguei, Keith! Twisters é uma continuação do sucesso inesquecível de 1996. O filme relata a história de uma ex-caçadora de tempestades, atormentada por uma experiência traumática, com um tornado durante seus anos universitários. Agora, ela analisa padrões de tempestades em segurança da cidade de Nova York. No entanto, um amigo a convence a retomar às planícies para testar um inovador sistema de rastreamento. Lá, ela encontra um carismático e destemido influenciador das redes sociais, que compartilha suas arriscadas aventuras de caça a tempestades com a sua barulhenta equipe, sempre em busca de perigo. Com o aumento da intensidade da temporada de tempestades, fenômenos aterrorizantes e inéditos são desencadeados, colocando todos diretamente na rota de vários sistemas de tempestades, convergindo sobre o centro de Oklahoma, resultando em uma luta pela sobrevivência. Cébios! Eles são iguais. O calor está aumentando. Já viu alguma coisa igual? Nunca.